NAUTICO! 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 O que acontece dentro do nosso dia a dia Está no nosso programa Náutico do Coração Saudações da Virrubas Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Abração! NAUTICO! 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 De segunda a sexta A partir das 13 horas Você curte o programa Para todos os torcedores e amantes Do glorioso Timbu Programa Náutico De coração Com a apresentação da bancada Mais ao Virrubra da Rosa e Silva NAUTICO! 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 Obrigado.